Eu sou a professora Márcia Edilane Lopes Consolaro, sou professora da UEM desde 1996, sou professora dos cursos de farmácia e biomedicina da universidade, sou bolsista de produtividade nível 1 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Minhas pesquisas se baseiam principalmente na prevenção e novos métodos de diagnóstico para o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino é um dos cânceres que mais acomete as mulheres e eu trabalho em vários aspectos, então, para prevenção, para novas opções de tratamento contra esse câncer feminino que acomete muitas mulheres. É um trabalho que normalmente é direcionado e é realizado com mulheres da comunidade maringaense. Eles são projetos financiados pelo Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Americano de Saúde, temos projetos então financiados pelo exterior e ajudamos, procuramos ajudar na vida de muitas mulheres, então, fazendo com que esse peso desse câncer seja melhor, menor na população brasileira. Vários alunos de graduação são envolvidos nos projetos, então, dos cursos de graduação de biomedicina e de farmácia. Vários alunos dos programas de pós-graduação em biociências e fisiopatologia da UEM e ciências da saúde da UEM, tanto a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, sendo que em torno de 30 alunos já foram orientados nessa temática. Nós procuramos, então, dessa maneira, contribuir para que menos mulheres sejam acometidas por essa doença terrível que mata mulheres brasileiras, mulheres no mundo, jovens, em fase produtiva e que estão criando seus filhos.